Oi, amores! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou mostrar pra vocês o que tem de novo no meu guarda-roupa. Eu trabalho, né, gente, recebendo muitas roupas e eu sempre tô fazendo vídeo de comprinhas aqui pra vocês, né, recebidos no caso, e eu recebo muita roupa, como eu falei pra vocês, e algumas eu acabo devolvendo, passando pra frente ou realmente ficando com elas. E eu percebi que tem muita roupa aqui que eu não tive tempo de mostrar pra vocês, ou que eu não falei muito sobre elas, e vou montar alguns looks também com essas peças novas aí que tem no meu guarda-roupa, pra vocês entenderem com qual intuito, né, eu pedir essa peça e montar alguns looks aqui pra vocês. Inclusive, o próximo vídeo aqui do canal vai ser de comprinhas na Urbanic, que é uma loja bem legal aí de roupas, e pensando nesses recebidos, eu resolvi já fazer esse vídeo pra vocês, pra não acumular muitas peças, então se preparem pro próximo vídeo, que tem muita peça linda aqui. Nesse vídeo tem peças de verão, tem bastante roupa aí de inverno, eu pensei que esse ano ia fazer um super frio, né, e acabei me empolgando aí na hora dos recebidos, escolhi muita roupa de frio que eu acabei nem usando, gente, então eu acredito que se eu não mostrar agora pra vocês, eu vou acabar nem usando, né, então já vou montar aqui os looks com vocês, vocês vão saber o que que tem de novo no meu guarda-roupa. E é isso, vamos começar! Eu vou começar então com as camisas, tenho três camisas novas, acho que três ou quatro, essa primeira aqui, gente, foi da comprinha da Dafit, eu resolvi manter ela no meu armário, porque é uma camisa muito bonita e eu não tinha nenhuma camisa preta. Ela não é da marca Dafit, né, mas é entregue pela Dafit, ela é da marca Mango, e é a minha primeira vez tendo algo dessa marca, eu já ouvi falar, eu achei muito legal que tem essa marca na Dafit. Por que que eu pedi essa camisa, gente? Além dela ter esses babadinhos aqui, né, em renda, é uma camisa preta que eu quase não tenho, né, camisa preta, calça preta, eu tenho mais, assim, vestido preto. É, gente, o que eu mais tenho de preto são vestidos, né, então acaba que eu só uso preto quando eu coloco vestido. E eu confesso que gosto, assim, de uma composição all black, principalmente à noite, ou em dias que estão mais frios, né, então essa camisa aqui é muito bonita. Há algumas peças nesse vídeo, eu vou experimentar, outras eu só vou mostrar mesmo pra vocês, tá, as que eu vejo que tem necessidade de vocês verem como que fica no corpo. Essa camisa, eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas da Dafit, tá bem recente, então não vou colocar no corpo, mas eu estou muito empolgada pra montar lookinhos com ela, principalmente pra sair à noite, espero muito conseguir montar. Essa próxima camisa, ela é da Shein, e eu nunca usei essa camisa, gente. Eu não sei em qual comprinha eu mostrei ela pra vocês, eu nem sei se eu mostrei, por isso eu separei ela pra esse vídeo. É uma camisa que eu queria muito, uma camisa, assim, no off, né, quase que bege mesmo, e nunca usei, gente. Ela tem um tecido que me lembra um pouco de pijama, sabe? Então eu não fiquei muito feliz com ela, eu acredito que se eu não conseguir montar look com ela até o final do ano, vai ser uma peça aí que eu vou acabar tirando do meu armário. Ai, gente, agora essa camisa, eu estou simplesmente apaixonada por ela. Ela realmente valeu, assim, muito a pena. Eu mostrei pra vocês, né, na última comprinha da Shein, que eu pedi essa rosa bebê e azul bebê. Gente, eu fiz a devolução da azul bebê mesmo, tá? Não mantive ela no meu guarda-roupa, porque eu não gostei do azul dela, eu queria que fosse um azul um pouco mais pálido, né? Até que vocês gostaram do azul dela, mas eu, sinceramente, não curti tanto. Mas essa rosinha aqui, nossa, ela já está sendo, assim, um item essencial no meu armário. Foi ótimo, porque eu estou conseguindo ter mais visão de como usar camisas no meu estilo, né? Então eu vou usar muito essa com calça, né? Eu até montei um look com calça branca recentemente, e eu amei. Também quero montar com shortinho, sabe? Meio que bermudinha em alfaiataria. Ela é muito, muito linda, valeu muito a pena. E agora eu já estou querendo mais camisas, então, assim, foi muito bom, porque eu consegui ter uma peça aí diferente no meu armário, né? Que eu estou acostumada a usar, que eu realmente amo. E vamos para os blazers. Bom, eu vou falar aqui pra vocês o que eu acabei decidindo do blazer verde. Gente, eu devolvi o blazer verde. Eu sei que a maioria de vocês, assim, amou o blazer verde. Eu também amei ele, né? Portanto, eu fiquei muito em dúvida se eu ia conseguir usar, se eu ia manter. Mas realmente, pensando a longo prazo, gente, seria uma peça que eu devolveria ou acabaria, né, doando pra alguém. E muitas de vocês, muitas não, uma pessoa em específico ficou incomodada com o fato de eu pensar em devolver o blazer. E a pessoa falou que eu desperdicei dinheiro, né? Enfim, o que acontece? Quando você devolve uma peça pra ti, eles não ficam com o seu dinheiro. Você devolve e você pode usar esse valor em outra peça, né? Então, é como se fosse uma troca, gente. E aí, eu pensei muito, 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 muito e acabei devolvendo. Mas, eu fiz algumas escolhas na Cider e escolhi um blazer verde muito mais na minha cara. Esse sim, eu tenho certeza que eu vou ficar com ele. Eu tô louca pra que ele chegue, pra eu poder mostrar pra vocês. Mas eu já vou deixar aqui na tela o blazer que está pra chegar, já, pra vocês terem uma ideia. Esse sim é um blazer verde que faz parte do meu armário, gente. Porque ele é mais neutro, né? Não é aquele verde aceso. E ele não é totalmente verde. Ele tem detalhes em verde que fica muito mais fácil de eu combinar com as peças do meu armário. Então, eu estou muito ansiosa por ele. É de tweed. Ele não é compridão. Ele é mais curtinho assim. Mas, imagina usando ele com uma bermudinha, sabe? De alfaiataria. Ou até mesmo uma calça, né? Mais soltinha. Então, aguardem os próximos capítulos. E aí, os blazers novos do meu armário, né? Acabaram ficando mesmo nesse vermelho aqui. Que eu vou montar um look pra vocês verem como que eu pretendo usar ele. Então, gente. Aqui temos uma das opções que eu tenho pra usar com esse blazer vermelho aqui. E eu confesso pra vocês que eu amo isso. Eu amo essa combinação de uma base preta com um blazer mais chamativo por cima. É um look mais sensual, né? Porque eu coloquei a bota over the knee, que eu gosto bastante. Mas aqui eu também colocaria aquela minha bota de bico fino preta. Mas eu uso demais aquela bota, gente. Pensa em uma coisa que valeu a pena. Eu uso muito. Ela se pagou, assim. Então, eu coloquei com essa botinha aqui só pra dar uma modificada pra vocês. Mas gosto dessa ideia. A bolsa preta também. E aqui por dentro, eu tô com uma blusinha de manga. E ela tem esse decote aqui, meio quadrado, que eu gosto muito. E esse look aqui é uma das opções que eu tenho pra usar com esse blazer vermelho. Eu pretendo, sim, usar muito esse blazer aqui com essa ideia, tá? Mas com outras bases também. Uma base branca por dentro, né? Não somente com o preto. Mas aqui é a minha ideia principal, que eu pedi ele. Já foi pensando nesse look. E aí, o que vocês acham? O rosa pink, que vocês já me viram usando. Esse aqui foi uma das, assim, das minhas melhores aquisições esse mês. Eu realmente fiquei encantada e muito feliz, que é uma cor totalmente diferente, né? Então, assim, gente, já estou experimentando novas cores. Por mais que não sejam, né, verdes. E esse daqui, que é um blazer neutro, que eu também adorei. E aqui temos, então, o meu mais novo blazer, né? Não é um favorito, gente, mas eu gosto muito dele. Porque ele é um blazer muito neutro pra quando eu quiser montar looks neutros. É claro que esse look tem um elemento de surpresa, né? Coloquei o laço aqui no cabelo, que é da mesma estampa do blazer. E eu acho que dá um ar bem prep aqui, que eu gosto bastante. Nos pés, eu não coloquei bota. Eu coloquei esse sling back aqui pra dar um ar um pouco mais casual nesse look. Mas a bota de bico fino preta ficaria assim, ó, um pitel nesse look. Vocês estão preparadas, gente? Tem coisa chegando. Cadê, Pink? Vem aqui. E ela, assim, gente, desesperada, querendo rasgar o pacote. Se fosse combinado, gente, não ia dar certo. Acabou de chegar aqui pra mim. As últimas comprinhas da Shein. Ai, meu Deus! Tem muita coisa linda aqui. Vocês acreditam, gente, que eu peguei uma peça pra eu usar no Natal? Ah, não sou ansiosa. Só pedi a roupa do Natal em Agosto. Ai, meu Deus! Ai, é, Shein, gente. Ai, cara. Que alegria. Depois eu faço o vídeo mostrando pra vocês. Eu não tinha noção de quantos vestidos novos eu tenho no meu armário. E a maioria deles eu nem cheguei a usar, gente. Porque, assim, é complicado. Todo mês chega roupa aqui em casa, eu não consigo dar conta de tudo. E eu não saio muito de casa, né? Como é que eu vou ficar usando essas peças? É bem complicado. E aí, acabou que eu nem mostrei muito pra vocês. Umas vocês já vão se lembrar que são mais recentes. Outras eu tenho certeza que a maioria de vocês nem chegaram a ver. Eu vou começar mostrando o mais recente e o meu favorito. Que é esse vestidinho em tweed aqui. Gente, era meu sonho ter um vestido desse. Eu comentei com vocês, né? Ele é simplesmente impecável. Eu estou apaixonada em cada detalhe dele. O rosa, bem clarinho, do jeito que eu gosto. Ele é mais curtinho, mais apertadinho, né? Eu vou montar um look agora pra vocês verem. Ele é muito fácil de montar o look, né? Porque vestido é só o vestido. Não precisa de uma terceira peça, enfim. Mas a proposta que eu quero montar com ele é bem legal porque é algo mais básico pro dia a dia mesmo. De uma forma que fique bem elegante e feminino. Então, olhem aí. Pra mim, isso aqui não tem erro, gente. É um vestido que eu consigo usar com várias bolsas. Eu tô com uma sapatilha no pé. É um look bem casual, elegante, assim. E ao mesmo tempo que não tem nada demais, ele tem tudo. Tem tudo porque é um tweed rosa, né, gente? Assim, não tem como ter mais coisas que eu amo em uma peça. Tecido de tweed e o rosa. E ele é um rosa bem delicado mesmo, bem sutil. Obviamente que aqui eu poderia colocar a bolsa Ashley, né? Que ficaria incrível, né? Que fica incrível. Inclusive, eu saí com esse look esses dias. Vou deixar aí pra vocês. Mas que também eu posso tranquilamente montar com essa minha bolsa aqui. Que fica sensacional. As duas dão um ar muito legal nesse look. Um ar que eu amo. Mais minimalista. E, ai, sou simplesmente encantada. Agora, eu tenho esse vestido preto aqui que eu quero muito a ajuda de vocês. Se vocês acham que eu devo ou não manter ele no meu armário. Esse é um vestido da Urbanic. Que eu recebi já tem, acho que uns seis meses, gente. Ou tá quase chegando a isso. E eu realmente nunca usei. Eu nunca usei ele porque, né, a gente tá na época aí, teoricamente, de inverno. E eu gosto de usar preto mais à noite. Então, assim, à noite já não tá tão quente. E, entre os vestidos, esse aqui é um que eu não penso em usar, assim, quando eu vou escolher algum vestido. Mas é um vestido preto em lese. Então, assim, pode ser que eu use. É um tecido que eu adoro. Uma cor que eu também gosto. E ele tem um modelo um pouco mais, assim, romântico, né? Como é o meu estilo. Ele é um pouquinho comprido. Eu vou vestir e aí vocês vão ver. E vocês me ajudem a decidir. Eu não lembro nem como que esse vestido ficava no corpo. Porque ele realmente chegou e eu não usei. E é assim que o vestido fica, gente. Eu gosto dele. Eu coloquei esse cinto porque ele tá um pouco comprido. Olha só. E aí eu acho que ele deforma um pouco o corpo. Então, ele precisa, assim, de alguns ajustes. Mas eu, sinceramente, não sei se eu vou manter ele no armário. Porque eu não, assim, considero ele quando eu vou sair, sabe? Eu penso nos meus vestidos pretos, mas acabo pensando em outros. Tirei o cinto aqui pra que vocês possam ver como que ele está. Mas, ao mesmo tempo, ele é super bonito, né? Eu acho que essa parte aqui... Ah, não, gente. Ele é lindo demais. Essa parte aqui, ó, do busto, fica super bonita. Ele realmente só precisa de um leve ajuste. Eu cheguei a medir com a minha mãe, mas, enfim, acabamos não mexendo nele. E é um tipo de vestido que, quando eu uso, o Bruno gosta muito. Que é preto. Ele gosta bastante quando eu uso preto. E ele sempre fala que gosta quando eu uso algo mais, assim, romântico, né? Enfim, eu gosto bastante também, gente. Então, vou manter ele no armário. Só vou dar uma ajustada. O que vocês acham? Esse vestido da Shein, que mais parece, assim, gente, um top de tão pequeno que ele é. Mas eu juro, gente, que ele cabe em mim. Eu pedi ele pra um evento e acabou que eu nem fui nesse evento. E ficou, gente. Ficou que eu não usei ainda. Também é uma peça que eu não sei o que fazer com ela. Se eu vou manter ou não no meu armário. Não por não gostar dela. Eu acho ela linda. Mas nem tudo que é lindo é pra gente, né? E o motivo de eu estar em dúvida é porque realmente tem outros vestidos que eu gosto mais. E tomara que caia. É uma peça que eu tô percebendo que não é, assim, o que eu mais amo. Acredito que eu não vou tirar do meu armário. Mas acho que vai ser, assim, vai demorar pra eu usar ele. Eu ainda não sei em que ocasião eu usaria. Pensei pro evento, não usei. Talvez pra um próximo. Fica aí, gente. Fica no ar. E por último dos vestidos. Esse meu vestido mais princesa. Eu tenho esse aqui na versão rosa. E eu sou apaixonada, gente. Uso demais. É muito lindo. Já esse amarelo, eu pensei que eu usaria mais do que o rosa. E até agora, não usei. Mas é um vestido que eu não quero tirar do meu armário. Porque eu adoro amarelo, né? Esse amarelo mais clarinho. Na verdade, ele tem até um fundo meio verde por conta das florzinhas. É lindo demais, gente. Eu vou mostrar ele pra vocês só aqui mesmo, na mão. Porque eu já mostrei em vídeo eu usando ele. É um vestido longo. Ele fica igual o rosa. E eu acho que esse aqui, ele ainda dá uma acendida também no meu rosto. Além do rosa, né? Às vezes mais do que o rosa, inclusive. É lindo demais. E eu não sei se eu tinha mostrado ele pra vocês. Mas ele é perfeito. E eu mal vejo a hora de montar um look pro verão com ele. E pra primavera, com um chapeuzinho. E uma espadrilha no pé. Acho que vai ficar sensacional. Uma tendência agora de 2023 são os tons pastéis. Que são originários, né? Do estilo romântico. Que é o estilo predominante do meu estilo. E, gente, esse conjunto aqui, azul, bebê. É maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Eu já usei ele algumas vezes pra sair, assim. E eu percebo que as pessoas ficam olhando, assim. E elas gostam dele. É um conjuntinho com o casaquinho azul em tweed e o shortinho. Esse short, inclusive, gente, dá pra usar sem ser com o conjunto. Ele é muito, muito coringa. Muito lindo. Eu vou vestir ele em duas propostas pra vocês verem. Que perfeito. E eu amo quando o conjunto não é rosa, sabe? Que ele é clarinho, é romântico, é clássico. Mais forte do rosa. Eu fico bem feliz porque eu consigo dar essa diversificada aí nas cores. E esse azul, por eu não ter nada azul, ele é sensacional. Eu amo, gente. Quando é clarinho assim, eu sou apaixonada. Conjunto é o tipo de roupa que eu mais amo. Gente, não tem como dar errado você usar um conjunto. Porque é conjunto. Obviamente, uma peça vai combinar com a outra. Eu sou obcecada nesse tom de azul. Por mais que eu não tenha quase nada assim, gente. Eu acho lindo. E quando eu pedi na Shein, eu sabia que eu ia gostar. Só que assim, o que eu mais gostei desse conjunto, não é nem o casaco em si. Mas o shortinho. Porque dá pra usar com outras peças, como eu falei pra vocês. Lá na Shein tem três cores dele. Tem esse azul, tem o bege e tem o rosa. Ah! Mas estou contente só com esse azul aqui, gente. Ele já é lindo demais. O rosa que tem lá, eu não cheguei a ver as comentários. Só pra não me influenciar muito. Mas na foto em si, eu não me interessei tanto, né? Porque é um rosa assim, bem apagado. E eu queria... Se ele fosse, tipo, esse rosa aqui... Ai, eu teria pedido, gente. Mas enfim, eu amei esse conjuntinho. Ele é muito lindo. Eu posso usar ele com uma bolsa preta pra dar uma diferenciada. Um óculos. Isso aqui pra mim é o auge. Já consigo me imaginar, né? Oscar Frey. E ligando pro meu motorista me buscar. Hello! Sim, tem peça aqui que eu nem tirei a etiqueta. E é o caso desse conjunto aqui. Gente, eu não sei o que acontece comigo. Esse conjunto aqui, que é um coletezinho em alfaiataria com a saia. Ele é muito bonito. Assim, eu não quero abrir mão desse conjunto, realmente. O colete não ficou tão bom pra mim. Eu lembro que na época eu mostrei pra vocês e eu nem cheguei a arrumar ele. Mas vou montar as propostas aqui. Eu não estou pensando em tirar ele do meu armário, tá? Só vou mostrar mesmo porque é uma peça nova do meu armário que eu ainda não usei. Então, é uma forma de eu mostrar pra vocês. Porque se for esperar usar, gente, eu não sei nem quando. Porque os lugares que eu saio. Shopping. Obra. E onde mais eu vou, meu Deus? E academia. Ai, meu Deus. Que vida triste. E olha que lindo, então, como ficou o conjuntinho em alfaiataria. É a saia com o colete. Eles são separados. Então, eu consigo usar esse colete com uma calça, por exemplo. Que eu acho bem legal. E essa sainha eu já tenho uma bem parecida. Então, ela, eu pretendo usar somente mesmo com esse colete, né? Claro que dá pra usar com outras peças. Mas, assim, gente, é um conjunto muito bonito. E eu realmente amo isso aqui. Branco pra mim, gente, às vezes eu gosto até mais de branco off-white do que rosa. Por incrível que pareça. Principalmente no verão, eu tenho muita roupa branca. Vestido branco, top branco, saia branca, short branco. Eu realmente gosto muito. Porque é bem feminino e delicado. E ao mesmo tempo foge do rosa, né? E como essa pegada aqui é bem alfaiataria mesmo, por conta do colete. Traz um pouco mais de sofisticação pra esse conjunto. Eu realmente posso usar ele com a minha bolsa de palha. Olha isso, gente. Eu não aguento. Eu sou apaixonada por isso aqui. O que eu posso fazer, gente? Eu amo vestir. E isso me faz muito feliz. Muito feliz. Motivos pelos quais eu ainda não usei esse conjunto, né? Como estava bem frio, eu acabei não usando. E ele, gente, ele tá bem aberto aqui. Então, eu tô usando ele sem sutiã. Porque com sutiã aparece muito. Então, eu não sei se eu faria algum ajuste nele. Ou se eu uso mesmo sem sutiã. Eu não me sinto muito confortável sem. Eu prefiro usar um sutiã. Mas aí, ele vai acabar perdendo um pouco do formato dele. Eu acredito, por conta do ajuste. Mas ele é lindo. E eu estou muito ansiosa pra usar ele agora no verão. Chegando aí as férias. Ai, gente, ansiosa. O responsável por esse vídeo é, com certeza, esse short. Que eu simplesmente tinha esquecido que estava no meu armário. Porque é uma das peças que eu pedi pro verão. E aí, começou o frio. E aí, eu não consegui usar. E agora que tá esquentando novamente, né, gente. Gente, eu encontrei ele no fundo da gaveta. Eu achei que esse ano ia fazer um super frio, assim. O frio do Alasca. Portanto, que investi em peças de frio, né. Usei muito. Não vou dizer que não usei. Usei bastante lá em Campos do Jordão. Como, por exemplo, esse casaco aqui. Que eu acredito que eu... Esse ano, gente. Só se, assim... De repente, fizer 3 graus. Porque o calor que tá nesse inverno no Brasil aqui... Na verdade, não existe inverno aqui, né. O inverno é agente de Havaiana. E bermuda cactel. Bom, eu fico muito feliz com isso. Porque eu prefiro mesmo o calor, gente. E esse shortinho aqui é da Cider. Eu vou deixar o link dele na descrição. Ele tem o tecido em lese. E eu montei com ele um look, gente, muito lindo. Com um topzinho bufante da Shein. Que ficou parecendo um conjunto. Isso aqui eu vou usar muito, muito, muito. É um tipo de short que eu me imagino usando em 10 anos ainda. Porque ele é atemporal, é branco. Não tem como. Não tem como tá errado. Algo que eu estava precisando muito eram calças novas. Ainda estou precisando. Porque eu acabo usando sempre as mesmas. Exceto agora, né. Que eu peguei essa daqui na Zara, na promoção. Eu mostrei já pra vocês. E, gente, valeu muito, muito a pena. Eu estava até conversando com a minha mãe que... Se tivesse outra cor dela lá, eu teria pego. Porque é muito boa. Eu imagino uma off-white dessa. Ou uma preta. Eu realmente usaria muito. E se tivesse as três cores, eu pegaria as três cores. Essa calça é incrível, gente. Incrível. Sempre que eu preciso sair de calça, de uma forma que eu esteja mais arrumadinha. Eu pego ela e dá muito certo. Eu espero muito ir na Zara um dia e encontrar novamente uma calça dessa. Ou parecida. Eu adorei. Fora que o caimento dela no meu corpo também. Eu fiquei encantada. E é uma das peças novas no meu armário. Que valeu cada centavo. Eu peguei ela na promoção por 130 reais. O que foi muito em conta, né? Comparado com os preços da Zara. Então, assim. Valeu muito a pena, gente. O saldo da Zara realmente vale a pena quando você encontra, tipo, calça. Porque as calças de lá são boas. E na promoção vale a pena. E por último, mas não menos importante. A minha peça mais recente também. Essa saia marrom que eu estou simplesmente encantada. Ela eu consigo montar looks com bota. Consigo montar looks com a sapatilha, gente. E com blusas de bola alta. Ou blusas como essa que eu estou usando. Olha. Olha isso, gente. Eu não aguento. Essa saia realmente, assim. Nossa. É perfeita. Eu peguei essa e a preta. Mas essa marrom realmente, assim. Ornou com as minhas peças. De uma forma. Eu adoro fazer a combinação de marrom com off-white. Combinar muito com as minhas roupas, sabe? Olha. Essa saia. Com essa blusa mesmo que eu estou usando. E com essa bolsinha aqui, né? Que é a Ashley. Inclusive, gente, eu comprei a Ashley rosa. Eu só estou esperando chegar para poder mostrar para vocês. Eu estou muito feliz porque eu queria muito essa bolsa. E acho que vou usar muito. Porque a Ashley off-white, né? Ela falta sair andando. Ela já tem nome. Eu queria dar o meu feedback para vocês sobre os cintos da Shein que eu comprei recentemente. Realmente fizeram muita diferença nos meus looks. Na verdade, são quatro cintos, né? É o preto, o branco, o bege e o marrom. Mas eu observei que os que eu mais usei foram o branco e o marrom. Por isso que eu peguei eles aqui para vocês. Gente, eles fazem muita diferença nos meus looks. Eu sempre percebi que, dependendo do look, faltava alguma coisa. Ele ficava meio que vazio, incompleto. E era a falta de cinto, gente. Eu demorei muitos anos para me acostumar a usar cinto. E agora, eu sempre que mando um look, eu penso. Hum, aqui cabe um cinto. Eu estou bem feliz aí que eu comecei a gostar de cinto. E agora, gente, eu consegui ter uma outra perspectiva sobre cintos. E estou amando. E, ufa, gente, agora sim finalizamos as peças novas do meu armário. Por favor, deixem aqui nos comentários as peças que eu pedi opinião para vocês. Se eu devo ou não ficar com elas. Eu sempre preciso realmente estar fazendo uma limpa nas minhas roupas. Porque eu recebo muitas. E, em breve, né? Quando eu me mudar, eu vou precisar fazer uma limpa no guarda-roupa. Então, por isso que eu não estou fazendo por enquanto. Eu estou guardando esse conteúdo para quando eu me mudar. Então, aguardem as novidades. Que tem muita coisa vindo por aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Vou deixar o link de algumas peças que eu tiver aqui na descrição para vocês. Um beijo e até o próximo. Tchau!